Olha, a ponte aqui, a estrutura metálica aqui, não suportou o peso. Ela veio a quebrar, caindo várias pessoas aqui no córrego. Foram socorridas aí pelas brigadistas. Os bombeiros, quando já esteve aqui no local, as vítimas já foram socorridas. Estão falando entre 30 e 40. Nós vamos fazer uma apuração melhor para passar os maiores dados.